No Redifes dessa semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão desenvolvidas nas universidades de todo o país. Já imaginou ficar uma hora sem respirar e não sofrer nenhum tipo de dano? No mundo animal, essa prática já foi identificada em mais de 80 espécies. Você também vai conhecer uma técnica conhecida como gameterapia, desenvolvida na UFPR e que tem auxiliado na melhora da força, do equilíbrio e dos condicionamentos cardíaco e muscular dos pacientes do ambulatório de fisioterapia. Tudo isso e muito mais no Redifes dessa quinta às 9 da noite pelo canal 15 da NET e no fsm.br.tvcampus.